Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo E você tá vendo esse PC aqui? Eu tirei esse HD Por quê? Porque esse HD o cliente pediu pra tirar ele E colocar em outro computador que ele trouxe aqui, tá? Aí eu olhei a marca do HD, tudo certinho, modelinho, né? E olha aqui, isso aqui é um Segate Pipeline Que é esse aqui, ó, Pipeline, tá? Pipeline Como que você queira chamar? Deixa eu focar aqui A grande pergunta é o seguinte Esse HD é bom? Vale a pena? Essa linha Pipeline da Segate, pessoal Elas são projetadas pra trabalhar em DVR Que são aqueles gravadores de imagem, tá? Aqueles gravadores de imagem que fica gravando as imagens das câmeras de segurança Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 por 7 E eles precisam de um HD especial Então todos os fabricantes, Segate, Western Digital, por exemplo Tem a linha de HDs pra PCs Que são otimizados pra computadores Computadores não ficam 24 horas ligados E se fica também, eles não ficam toda hora processando imagens, tá? Então assim, então eles fazem uma linha pra desktops, pra notebooks E uma linha pra DVR Esse daqui é uma linha pra DVR Porém tava sendo usado em um computador Provavelmente, claro, a pessoa pode ter comprado novo Aí formatou, tudo bonitinho Funciona assim no computador Ah Paulo, dá pra usar ele no computador? Dá, porque esse daqui é um exemplo É um exemplo É um bom exemplo, né? O cliente tava usando, tava funcionando Ok? Só que ele não tava Esse HD, a firma que tem nele Todo sistema que ele foi construído A arquitetura dele, vamos dizer assim É projetada pra um DVR Então, assim Provavelmente Muita certeza nisso Não tava sendo Tipo, não tava tendo um casamento legal Do HD, da arquitetura que tá no HD Com o que o computador necessita Esses HDs, eles são mais silenciosos Eles têm uma otimização pra Pra trabalhar com gravação de imagem Pra Enfim Eles são todos pensados pra ficar 24 horas ligado Sendo que o computador não fica 24 horas ligado Não fica 24 horas gravando imagens, tá? De câmeras de segurança Então ali você já pode ter Algum tipo de conflito Funciona? Funciona, claro Mas não, é um indicado A seguinte tem as linhas pra PC Por exemplo, a Barracuda Você pode colocar um Barracuda aqui Tranquilo Beleza? Que é o mais indicado pra um PC Ok? Agora o Pipeline É mais indicado pra um DVR Dá pra usar? Dá Esse cliente é um exemplo clássico Dá pra usar Porém, não é indicado É indicado que você compre Um HD que foi projetado pra PC Porque aí o fabricante vai ver Ele sabe A demanda de um PC De um processador Como que trabalha O que que precisa E vai colocar no HD Aqui Ele arquitetou A firmware dele Porque assim Visualmente É igual Um HD De notíba de PC Mas a firmware que tá nele aqui Já foi pensada no DVR Então ali Você pode ter algum tipo de conflito Alguma perca de desempenho Tá? Enfim Eles são bons sim Mas pra uso Em DVR Ok? Então espero ter ajudado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Falou!